Sejam bem-vindos ao canal Lima Lâminas Cotelaria Artesanal. Eu me chamo Luiz e eu sou coteleiro profissional. Bom, hoje é um tema, eu gostaria de conversar contigo, é um tema muito importante para quem quer adquirir uma faca de aço carbono, ou quem já tem uma faca de aço carbono, mas não sabe muito bem como cuidar. É como evitar a oxidação em lâminas de faca. Eu sei que é um tema que eu já fiz um vídeo, inclusive eu tirei do ar, porque eu andei pesquisando um pouco mais, eu queria trazer mais informação para ti, e assim também com uma polêmica, a partir desse meu novo estudo, uma controvérsia a respeito de métodos de proteção de lâmina, que eu também gostaria de conversar contigo e esclarecer um pouco melhor. Então, por esse motivo eu retirei aquele vídeo e estou fazendo um novo. Mas vamos começar então explicando o que é oxidação. A oxidação nada mais é que uma reação química que acontece entre o aço carbono e a umidade. Lembrando que o ar também tem umidade, então o próprio contato com o ar já pode causar oxidação. A oxidação, como eu falei mesmo, é uma reação química que o átomo perde elétricos, é uma perda de elétricos na parte do átomo e o ganho de nox, que é o que causa a oxidação. E como reconhecer uma lâmina está oxidada? Bom, ela começa a surgir pontos mais escuros na lâmina, até tapar toda a lâmina da faca. Como a mais escura eu vou mostrar aqui, eu tenho a famosa oliginha. Não sei se dá para ver direitinho aqui, mas ela está bem escura, que é uma faca antiga, que é muito usada, que a gente usou muito. Então ela acabou oxidando, por mais que a gente tenha cuidado, porque com o uso, fatalmente a faca vai oxidar. Mas enfim, uma outra coisa importante de falar é a questão que muita gente confunde a oxidação com ferrugem. São coisas distintas, enquanto a ferrugem é a etapa final, o estágio final da corrosão, a oxidação é logo o começo. E a oxidação, por si própria, ela não representa um prejuízo para a faca, para a lâmina, para o aço. Se for, claro, se for mantido sempre naquele estágio inicial, que não se deixe evoluir para os outros estágios, não se descuide da faca a ponto dela enferrujar, dela começar a escorroer, óbvio. Inclusive, em muitos países, é valorizado a oxidação nas facas de aço carbono, que é uma prova que aquela faca, de fato, é de aço carbono. Inclusive, muitos coteleiros, no Brasil menos, mas no exterior é mais comum, eles fazem um processo artificial de oxidação nas lâminas, para dar aquele aspecto mais antigo, de faca mais antiga. Enfim, eles valorizam esse ponto. Inclusive, existem técnicas, desde lá do período medieval, que usam oxidação para fazer uma camada protetora da lâmina, como a lâmina negra, ou oxidação negra, que se chamam, que é a transformação artificial da ferrugem em magnetita. Essa camada, na verdade, não é negra, é um azul bem escuro, quase preto. E essa camada de magnetita criada pela oxidação, ela protege a lâmina contra a ferrugem, contra a corrosão. Eu vou te mostrar para uma pequena prova. Uma faca viking, vou deixar a imagem da faca viking aqui, que foi encontrada, uma faca viking do período viking, que é mais ou menos mil anos, mil e trezentos anos depois de Cristo. Ela foi encontrada na cidade de Beth, na Inglaterra, durante a invasão viking daquele país, daquele país, no caso. E foi encontrar essa faca, com essa espada, e como vocês podem ver, a lâmina é negra. E levando em conta o tempo, e com certeza não teve uma proteção adequada para essa lâmina por muitos anos, muitos séculos, você pode ver que a faca está relativamente bem conservada. se comparar com outras facas, outras espadas, desculpa, do mesmo período que não tiveram essa proteção da magnetita. Essa espada está muito bem conservada. Vou deixar aqui um pedacinho do vídeo também, de uma historiadora falando um pouco sobre ela, para vocês curtir. Bom, agora então que a gente sabe o que é oxidação, e que ela não representa necessariamente um ponto negativo na faca, que ela não tem um prejuízo na faca, como é que eu faço para evitar oxidação, né? Já que eu gosto, por exemplo, de uma faca espelhada, brilhosa, enfim, meio que não é diferente, é questão de gosto, né? Mas enfim, bom, existem algumas maneiras de proteger a lâmina contra a oxidação que vão prolongar a vida desse brilho, dessa prateata, né? Lembrando que fatalmente a pessoa que está usando a faca com frequência, ela vai acabar oxidando, né? A não ser que se guarde em algum local vedado a vácuo, né? E não se tire de lá, a faca vai acabar oxidando. Bom, então como é que eu faço, então, para prolongar essa vida dessa faca? Bom, primeiramente, a questão do armazenamento. E aí eu vou começar a jogar com uma polêmica, né? Porque tem muita gente, porque tem muita gente que confunde o uso da bainha, né? A bainha não serve para guardar a faca, não é para guardar a faca na bainha e esquecer na gaveta. Porque além dela não proteger contra a umidade do ar, o couro tratado, ele ainda tem substâncias que aceleram, que ajudam a oxidação, né? Isso se for perguntado em qualquer... em qualquer loja de venda couro, se a pessoa for honesta, ela vai te dizer a mesma coisa. É claro que pode existir aqueles desonestos que querem te vender o couro de qualquer jeito, então eles mentem, não, isso aqui não causa oxidação. Mas, enfim... Então, bainha é feita para transporte. A pessoa vai campear, vai sair com a faca, a cintura, sei lá, usa a bainha para a proteção dela, claro, para não cortar, não unificar o fio e não se cortar, né? Claro, é o mais importante, né? Usa a bainha. Quando chegou em casa, tira a bainha, dá uma limpada, faz os métodos que eu vou explicar agora para a preservação da lâmina e guarda, né? Isso é o primeiro ponto, né? O outro ponto é tu nunca deixar a faca úmida ou suja, né? Usou no churrasco, limpa e seca direto. Usou em cebola, principalmente, né? Em outras baterias mais ácidas, também limpa e seca, né? Com o ácido da cebola, ela mancha a lâmina, né? Ajuda na oxidação. Também, quando usar, tu não deixa escorrendo no escorredor para secar, né? Porque, como eu falei, a própria umidade da água, antes de escorrer por toda, a umidade do ar, vai fazer que a faca seja oxidada, né? Então, a pessoa usou, secou, usou, lavou, secou e daí sim parte para o outro processo, né? Que é a proteção da lâmina quando ela for guardada, né? Existem óleos especiais para proteger a lâmina do ácido carbono, né? Que é... Eu não vou falar nomes aqui porque não é o intuito do vídeo, não é fazer propaganda, então é... A pessoa procura no Google por protector, knife protector, ou proteção contra oxidação para facas, com certeza vai aparecer muitas marcas, muitos produtos de ótimas qualidades. Existe também a opção do óleo mineral de cozinha, óleo mineral de alimentício, é o nome mais correto, né? Que também é uma boa opção, principalmente para quem tem faca que se usa na cozinha, que se usa no churrasco, né? Porque tem alguns olhos que deixam vestígios de cheiro, de gosto na lâmina e a pessoa pode acabar não lavando e esse vai passar um gosto ou um cheiro para a comida ou para a carne que pode ser desagradável, né? Então eu sempre... Para quem tem faca de churrasco, tem faca de cozinha, eu sempre indico o óleo mineral alimentício, justamente por isso. Então a pessoa lavou, secou, passa uma camada de óleo, isso depende de cada tipo de óleo, o óleo mineral é pouca coisa, é o suficiente só para que tu veja que cobriu toda a lâmina, e enrola no papel vegetal para preservar o óleo, para não sair, ou em plástico filme. Enrola bem e armazenar no local seco. Com esses passos aí, a pessoa vai prolongar a vida do brilho da faca consideravelmente. Lembrando que a oxidação em si não é uma coisa ruim. Se a pessoa não se importar com a faca oxide, basta usar, limpar, lavar, secar bem secadinho e guardar no local seco. Ela vai acabar oxidando, mas também não vai causar ferrugem. E nem com o rosal. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham conseguido entender o que é a oxidação, a diferença da ferrugem e como, principalmente, como evitá-la. Por favor, curtam ou curta não. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, deem like ou deslike no vídeo e comentem. Deixem a sua opinião, alguma dúvida, que daí, sempre quando possível, eu vou responder. Enfim, a opinião de vocês é muito importante para nós. A tua opinião é muito importante para nós. Então tá, até a próxima. Deixe o like e se inscreva no canal. E também, deixe um comentário sobre o que você achou do vídeo.